Olá meninas, como vocês estão? Eu sou a Bruna Grem, estilista da La Femme e atendendo a pedidos, decidimos preparar um vídeo sugerindo 5 looks elegantes para o dia a dia. Serão 5 sugestões confortáveis e sofisticadas para que vocês acertem na hora de montar os looks elegantes para o dia a dia. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal. Toda semana compartilhamos diversas novidades e dicas de moda por aqui. As sandálias são clássicas nos pés das brasileiras, pois além de estilo, oferecem conforto e frescor. E se vocês escolherem as sandálias com ótimos materiais e design, como são as da La Femme, terão calçados elegantes que serão parceiros fiéis do dia a dia. O combinadinho sandália mais saia é sucesso garantido, já que você fica bem vestida, elegante e moderna com ele. Vocês podem também caprichar nos acessórios. Usar o lenço como cinto, por exemplo, é uma ótima escolha. Este truque de moda se tornou um dos mais amados pelos fashionistas. Isso porque este detalhe tem tanto efeito no look e faz até uma simples produção ganhar uma aparência bem mais elaborada. A querida Futilish comprovou que é possível fazer um mix moderno e ainda assim estar confortável e muito arrumada para encarar as tarefas do dia a dia. A musa a possui um look todo com cor verde militar e um chinelo slide que mescla cores metalizadas. Essa ideia de investir em uma única cor nas roupas, mas ousar no sapato, é clássica no mundo da moda e rende visuais práticos e elegantes até nos dias atuais. A gente ama! Os mules foram criados no século XVI na França, mas só conquistaram os corações das fashionistas e estilistas na década de 90, quando invadiram as passarelas. Desde então, o modelo queridinho das fashionistas vem fazendo história e contribuindo em diversos looks. É o tipo de calçado perfeito para quem deseja montar looks elegantes no dia a dia, pois este modelo conta com um charme único, além de contar com caminhar seguro. E lembrem-se, sempre que forem comprar um mule, escolha uma numeração maior, porque assim vocês terão mais conforto. A camisa e calça de couro são outras peças indicadas para quem não quer abandonar a sofisticação na rotina, além de serem versáteis e combinarem com a maior parte do guarda-roupa. E olha só quem também cabe nos looks elegantes do dia a dia, as peças com renda. Este elemento fashion com estética clássica permite que vocês inovem na hora de produzir os looks diários. Quem também marca presença nessa proposta clássica e elegante é o slim back, que é um sapato fechado na frente e que conta com uma tira com fecho na parte traseira. Por último, mas não menos importante, um look pelo qual estamos obcecados. Vestido longo e sandália de amarração com detalhe dourado. Sempre que escolherem uma peça mais longa, como essa que sugerimos, apostem em sapatos com cores próximas ao seu tom de pé, pois assim vocês tornam a produção ainda mais harmônica e conseguem alongar visualmente a silhueta. Irresistíveis os looks que apresentamos nesse vídeo, não é mesmo? Contem para nós nos comentários quais são os seus favoritos. E se quiserem encontrar mais sapatos sofisticados para os seus looks elegantes do dia a dia, corram para o site da La Femme e encontrem mais de 600 modelos exclusivos. Estamos esperando pela visita de vocês!